Ano novo na Interdomos Laffer com preço velho, né Yara? Preço velho e também juros velhos. Juros velhos? Juros velhos. Taxinha pequenininha, você paga em seis vezes. Seis vezes iguais aqui na mercadoria de normal. De loja, né? Isso mesmo, com 20% de desconto. Desconto. Então olha, dá uma olhadinha, tem conjunto sofado, tem sala de jantar, tem muita coisa legal com toda a tradição da Interdomos Laffer pra você. Aqui, em todas as lojas, na mercadoria nova, tudo em seis vezes. Tudo em seis vezes iguais. É o mesmo preço no ano passado. É o mesmo preço no ano passado. Não aumentou. Não aumentou. Agora, aqui na Rua Lava Pés, tem ponta de estoque. Tem tudo isso aqui pra você escolher. Você vai pagar em quantas vezes? Vai pagar em três vezes com desconto de 50%. Desconto de 50% você paga em três vezes. Mercadorias, ponta de estoque, por quê? Porque o tecido saiu de linha. Exatamente. Porque às vezes tem um defeitinho pequenininho. Vocês colocam aqui em três vezes. Três vezes. O frete aqui não está em curso, é isso? Não está em curso, tem que pagar o frete. Olha o tamanho desse conjunto sofado, tá? É um conjunto sofado de canto. Três aqui, mais dois lá, mais o canto. Isso mesmo. Três. Três de jacar, o canto de canto está saindo três de 640. Três de 640. Quer outro exemplo? Três lugares, qual que é aquele ali? Aquele lá é o Fênix em couro. Vira tudo. Fênix em couro. Isso. Três lugares, mas é grandíssimo. Ele é grande, tem dois metros e vinte, mas são em quatro pessoas. Tá legal, precinho. Três de 660. Três de 660. Quer mais um exemplo aqui? Cadeira. Pô, treino reclinado, como sempre. Muito bem. Como sempre. E eu, pra provar pra você que a qualidade é boa, tem que fazer três cidades aqui. Sempre emponhada. Ah, como é que é essa? Tem uma alavanca aqui, pronto. Isso mesmo. Já aprendi, tô craque. Bom, essa é couro? Essa é couro. Preço? Três de 280. Três de 280, tá? De segunda a sexta, das nove às vinte horas. No sábado, das nove às de oito. No domingo, das dez até às seis da tarde. Rua Lava Pés, número seis. Aqui no Cambucio, o telefone é? 278-6722. Com estacionamento ao lado. Interdomos. Vem. Vem.